Advogados de Pirassununga e região, no final deste ano vamos ter a Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Vamos todos aproveitar esta oportunidade e comparecer em massa. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional da Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro, no EMB. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br. Venha fazer parte desta história.